Olá pessoal, eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é um Nissan Sentra, ano 2008, modelo S, câmbio manual, vou mostrar esse carro aqui pra vocês, vamos lá. O carro já vem com rodas de liga leve, dá uma olhada na lateral do carro, sem detalhes, o carro é muito novo. Vou mostrar a parte interna, banco com ajuste de altura do motorista, acabamento feito parcialmente em veludo, com apoiadores de braço, o carro é completo com vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, airbag duplo, ar-condicionado, CD player original, câmbio manual de seis velocidades, controles de piloto automático e computador de bordo no volante, abertura interna do porta-malas, tudo isso pra maior conforto seu e da sua família. Vou mostrar aqui a parte de passageiros pra vocês. O carro vem com dois encostos de cabeça, com três cintos de três pontos, é um carro muito seguro, isso é muito importante, tá? Um amplo espaço interno. Aí esse aqui é um Nissan Sentra S, ano 2008. Câmbio manual, um excelente custo-benefício, motor 2.0. Dá uma olhada no acabamento desse porta-malas, um excelente acabamento de porta-malas, um excelente espaço interno, um dos maiores da categoria. Uma ótima abertura do porta-malas. Tá precisando de um Cetra com excelente custo-benefício, uma presença maravilhosa, um carro com design atual. Esse é o carro pra você, Nissan Sentra S, ano 2008, está à venda aqui na Classificarros. Entre em contato conosco pelo telefone 19-324-36665 e acesse o nosso site, vocedecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. E venha fazer parte do clube de amigos mais felizes que cobraram um seminovo aqui na Classificarros. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.